O mercado de viagens, durante muitos anos, foi voltado para a entrega de soluções funcionais. Então, isso significa que plataformas, estruturas de serviço, atendimentos, canais de interação, comunicação e suporte foram pensados e entregues justamente para oferecer funções, funcionalidades. E durante muitos anos, a experiência do cliente, do viajante, do gestor de viagens, foi colocada em segundo plano, justamente porque a priorização funcional foi de que entregas, sejam de serviços ou de tecnologia, fossem realizadas em sua completude. Não vou dizer ignorando a experiência do cliente final, mas muitas vezes não colocando essa experiência no mesmo patamar de priorização. E o que a gente tem visto, inclusive em tendências globais, de outros mercados para além de viagens, é que a experiência, a usabilidade e a interação com a tecnologia e serviço tem se tornado um grande pilar prioritário para empresas da nova economia. Então, assim como a Vol, hoje a gente tem segmentos como bancário, segmento de saúde, bem-estar, educação, até religioso, que estão investindo em plataformas que conectem as pessoas de forma mais confortável. E como consequência, a gente vê para viagens corporativas que quanto mais eu foco, não só em usabilidade, mas também na experiência, na funcionalidade, eu garanto mais adesão, mais engajamento e os resultados melhores. Falando de viagens corporativas especificamente, olhar só para a funcionalidade não é mais suficiente. As empresas precisam engajar a base de colaboradores para que esses executivos que viajam passem a ver valor nas soluções que a empresa está colocando para suas jornadas ao trabalho. Então, mais do que funcional, uma solução de viagens daqui para frente precisa também ser convidativa, facilitar a interação, precisa ser simples. Acho que o mais importante também, toda essa experiência parte do princípio de que tem que ser algo simples.